E o Festival Igarapé Sabor atrai também os jovens, eu estou aqui com o Marcos, tudo bom Marcos? Tudo bom? Tranquilo, e a Juliana, vocês são de onde? Mateus Leme. É, e por que vocês animaram a vir aqui para uma festa de gastronomia? Eu já vim ano passado, aí eu falei com o meu primo para a gente vir, que é muito boa a festa, ano passado eu gostei muito, veio com a minha família. Ambiente é uma família, todo mundo gosta, qualquer um pode entrar, tudo tranquilo. Muito legal, agora normalmente jovem quer sertanejo, é balada, é aquela bagunça, vocês vieram para cá por quê? O que agrada vocês aqui? As comidas típicas e o ambiente mais tranquilo, né? O ambiente é diferente, tem muita variedade, tem licor, tem cachaça, muita coisa diferente. Então você indica também para os mais jovens? Sim, é muito bom. É bom experimentar a variedade, né? E aqui a música, porque a música está mais tranquila, é o MPB, é o sambinha, isso agrada vocês também? Sim. Agrada. Sim, a gente está gostando muito. Então pode ter certeza que ano que vem vocês dois voltam? Com certeza. Então gente, eu já tomei uma cabruca, que é uma cerveja feita aqui em Garapé, muito boa, e eles estão tomando, eu estou no suco agora para daqui a pouco voltar. Vamos brindar? Vamos. Vamos ao festival em Garapé também. É Garapé. E é isso aí, para todas as idades, para as famílias, para todo bom mineiro que gosta de uma peça de qualidade. A gente está vendo aí tanta receita gostosa no Garapé Sabor, e eu estou me preparando aqui para fazer a comida de hoje. Hoje, da minha família, é isso mesmo. Eu que vou cozinhar aqui em casa. E olha só que novidade que eu tenho. Estou cozinhando de novo com a Panela Mineira, gente. Uma empresa que está para completar 50 anos. Imagina o que é isso. Meio século de vida fazendo produtos de primeira qualidade. E a Panela Mineira, gente, tem mais de 400 itens e muitas inovações, como essa aqui, que é essa frigideira quadrada, que tem também a tampa de vidro quadrada. Ela fica linda. E a Panela Mineira não é boa só para você cozinhar, não. Ela ornamenta, enfeita a sua cozinha, como na minha aqui. E olha só, eu coloquei várias panelas mineiras aqui e a minha cozinha ficou ainda mais bonita. Olha que legal, gente. A Panela Mineira, de tão bem acabada, de tanta qualidade, ela vira aí um ornamento para a sua cozinha, além de ser super eficiente para você fazer as suas receitas. E agora, outra novidade, é o K-Shop está entregando a Panela Mineira em todo o Brasil. É isso mesmo. Você que me parava na estrada aí, me parava no interior e perguntava, aonde eu compro a Panela Mineira? Agora eu tenho a resposta. Além do mercado central, de várias lojas na região metropolitana de Belo Horizonte e no interior, tem pela internet ou pelo telefone. Se você quiser mandar uma mensagem, está aí o endereço eletrônico. Se quiser ligar e bater um papo para pedir a Panela Mineira, também é fácil. Agora então, a Panela Mineira vai chegar em todo o Brasil, em toda Minas Gerais, rapidinho aí na sua casa, no seu comércio, no seu hotel, no seu resort. Agora ficou muito simples pedir a Panela Mineira. Agora, gente, eu vou dar um tempinho aqui, porque vou fazer a receita de hoje aqui para a minha família. Sabe por quê? Panela Mineira. Saúde de ferro. Saúde de ferro. Hoje peguei meu carro, saí pela avenida, com os olhos marejados, pensando em poesia. Ai, se eu pudesse agora mudar o sentimento, pra te tirar de novo dos meus pensamentos. E é tão difícil esconder, e o medo que sinto, só de pensar na perda, me dá um arrepio. E quando vejo você, eu me esmoreço, com a falsa utopia, que te verei de novo. E nos caminhos da aviação Cipó, encontramos MPB de muita qualidade, com Diego Nandes, aqui em Lagoa Santa. O jovem artista mistura influências, passeando da bossa nova ao rock, sem deixar de lado o samba. Com 30 anos, Diego canta desde os três. Então, é jovem, mas com muito tempo de estrada. Vamos ouvir mais um pouco do trabalho de Diego Nandes. E é tão difícil esconder, e o medo que sinto, só de pensar na perda, me dá um arrepio. E quando vejo você, eu me esmoreço, com a falsa utopia, que te verei de novo. E é tão difícil esconder, e o medo que sinto, só de pensar na perda, me dá um arrepio. E quando vejo você, eu me esmoreço, com a falsa utopia, que te verei de novo. Gente, vamos tomar um cafezinho, eu tenho novidades pra vocês. Primeiro, essas xicrinhas aqui que eu ganhei da minha irmã, ó. Escrito café, a Vaninha me deu, de dia dos pais, eu fiquei muito feliz. E também essa cafeteira que eu fiz o cafezinho de hoje. Comprei no antiquário lá de Ouro Preto. Ela é bem antiga, é assim, ó, você abre aqui, aí aqui embaixo você põe pó, água e açúcar. Depois ferve, tem um filtrinho aqui, ó, né, que passa pra cima só o café coadinho. Olha que beleza, gente. Eu gostei demais, gostei demais. Muito legal. E vou usar esse cafezinho pra comer um pão de queijo. Hoje, eu escolhi o biscoito ferradura, que é delicioso também. Tem a mesma qualidade de todos os produtos do Xodó de Minas, né? Queijo de verdade, os melhores produtos de Minas Gerais. E você encontra uma variedade enorme de produtos. Você tem o pão de queijo tradicional, você tem também o lanche, o super lanche, né? Que é pra sua lanchonete, pra sua padaria. Você tem o ferradura, que é esse aqui. Você tem biscoito, quatro queijos. É tudo muito gostoso e legal pra você colocar aí no seu estabelecimento comercial. E agora, nós fizemos pra Xodó de Minas um vídeo institucional que ficou muito bonito. Tá aí na sua tela o endereço no canal do YouTube pra você chegar lá e verificar tudo, ver como que a Xodó de Minas é organizada, produz bem, como que ela vai às fazendas, né? Buscar tudo de bom que tem em Minas Gerais. Então, não deixe de ter Xodó de Minas na sua padaria, porque você está perdendo vendas e dinheiro. Xodó de Minas, a tradição mineira do pão de queijo. O programa hoje está mostrando todos os detalhes do Festival Igarapé Sabor, que foi um sucesso. E quem faz essa festa ser maravilhosa são as mestras. E eu estou hoje com uma delas, a dona Nadir. A senhora está boa? Estou bem, graças a Deus. E também com a sua filha, a Simone. Tudo bem? Tudo bem, Toledo? Tudo ótimo. Que é aprendiz de mestra, né? Sim. Daqui a uns dias nós vamos considerá-la mestra, não é isso? Isso. Estou no caminho. Se Deus quiser. Agora, dona Nadir, como é que foi o Festival Igarapé Sabor pra senhora esse ano? Foi muito ótimo. Muito bom. Eu fiquei sabendo, Simone, que você fez 300 quilos de carne aqui nesse fogão? Sim. Fiz torresmo, tocinho, fiz lombo, fiz grande variedade, tudo aqui. Vendeu tudo? Vendeu tudo. Então, deu uma renda boa aí pra família. Foi boa. Ótimo. Agora me fala, qual foi o prato de vocês esse ano? Nós fizemos um lombo recheado, regado com molho de mexerica, farofa de umbigo de banana e tudo, tudo de feijão. Ó, bom demais. Só que hoje vocês vão fazer pra gente um prato novo, não é isso? É. Coisas novas agora. E o que que tem de diferente nele, dona Nadir? O palmito da bananeira. Olha só que legal. A aviação cipó é cultura gastronômica pra vocês. Eu não sabia disso, né? Tem bananeira lá na roça, a gente usa o umbigo da banana, mas não o palmito. Sim, a gente, a banana ela tem, você pode usar a folha dela, você pode usar a fruta, você pode usar o umbigo e agora também o caule. É isso aí, gente. Isso aqui é o tronco dela, né? É o tronco dela. Olha aqui, ó, tô mostrando pra vocês. O umbigo tá aqui, ó, o palmito tá aqui. Ah, olha só, gente, essa parte redondinha aqui é o palmito. E eu quero, Simone, que você mostre pra gente como é que tira ele. Só um pedaço. Só pro pessoal aí em casa ter noção do que que a gente vai fazer. Corta, né, a parte, mais ou menos o meio do tronco da banana e vai descascando. Ah, não é o tronco todo. Não, a gente tem que chegar no miolinho. É que é a parte do palmito, né? É um verdadeiro palmito mesmo. Então aqui a gente já tá chegando no palmito, ó. Essa aqui é o palmito, vou tirar essa pontinha aqui escura. Vai ficar bacana, é um palmitão mesmo. É, é o palmito da bananeira. Olha que legal, gente, ó. É importante, dona Nadira, a gente aproveitar tudo os alimentos, né? Tudo. Aí você pode fazer uma conserva, você pode colocar na carne que você preferir, no frango. Qualquer molho que você fizer especial, você pode colocar aí. E o que que a gente vai fazer hoje com esse palmito da banana? Uma costelinha de porco. Com farofa de banana? Com a farofa de banana. Aproveita tudo a banana. Olha só, gente, nós vamos ensinar a aproveitar esse palmito da banana. Tem também uma farofa de banana e uma costelinha que vai ficar uma delícia. Como é que chama o prato? Costelinha com palmito de bananeira e com farofinha de banana. Gente, vamos contar os ingredientes? Sim, vamos. Então anota aí o que você precisa pra fazer esse prato típico de Minas Gerais, criado aqui em Garapé. Um quilo de costelinha de porco. Um quilo de palmito de bananeira. 200 gramas de bacon picadinho. Banha de porco pra fritar. Cheiro verde. Um tomate em cubo. Cebola de cabeça picadinha. Pimentão verde picadinho. Pimentão vermelho picadinho. Duas unidades de banana picadinha. Uma pitada de açafrão. Pimenta calabresa, sal e alho para temperar costelinha. Aproximadamente 200 gramas de farinha de mandioca torrada. Pimenta calabresa, sal e alho para temperar costelinha. Pimenta calabresa, sal e alho para a perda. Amém.